Música Mãe e filha celebram dia especial com vestidos azuis e um cenário repleto de glamour? Em dia Malhoa fez, esta quarta-feira, 18 anos e a mãe fez questão de assinalar a data com uma festa em grande. No Instagram da cantora foram publicadas várias fotos da festa que fazem lembrar as grandes celebrações do clã Cardassian. Amo-te e és única foram as mensagens deixadas pela mãe orgulhosa. Em dia e Ana surgem de vestidos azuis brilhantes num cenário dourado, repleto de glamour? As imagens estão a correr à internet e já somam mais de 7 mil gostos no total. A mensagem emocionante No próprio dia de aniversário, Ana Malhoa deixou uma mensagem emocionante à filha. Abre aspas, ei laranjinha, já passaram 18 anos. Estás cota? Na verdade apenas quero dizer que és o ser humano mais incrível que conheço. Não tenho palavras para descrever o meu orgulho em ti. Sei o quanto é importante este dia estarei sempre a teu lado, já para não falar de todas as manhãs e todas as noites. És a minha melhor companhia, amiga, minha filha única em todo o sentido da palavra. Só mais uma coisa, por favor para de crescer, não consigo usar a tua roupa. Próximo ano escrevo mais qualquer coisa. Sempre juntas com muito amor. Após rumores de reaproximação a casinhas, reage de forma surpreendente. Iva Domingues Diz adeus aos Estados Unidos e regressa a casa. Pedro Barroso